Música Feliz Natal meus caros inscritos e na aula de hoje vamos aprender a tocar Last Christmas When Puxa a vinheta Música Fala pupilos, ho ho ho, na aula de hoje vamos aprender a tocar Last Christmas chords Ré maior, Si menor, Si menor com a sétima, Mi menor, Lá maior e Lá maior com a sétima Fá sim, eu vou ensinar para vocês em poucos minutos como tocar essa música natalina Nessa véspera de Natal aqui para vocês, mas antes de tudo, deixe o seu like aí, você que é novato nesse canal Badal o sininho, se inscreva para você receber as notificações quando a gente sobe vídeo novo aqui no Youtube Bora para a aula Então para estar fazendo o Ré maior aqui eu vou com o meu indicador na casa 2, na corda 3 Meu dedo no meio vai na corda 1 aqui na mesma casa, casa 2 E o meu anelar vai na casa 3, na corda do meio aí que sobrou, corda 2 Esse acorde eu só posso tocar da quarta, corda para baixo Não tocando a quinta Nem a sexta Depois vamos fazer um Si menor, meu indicador aqui na casa 2 na corda 5 Meu dedo no meio aqui na casa da bolinha, na corda 2 Na casa 4 também E o meu minguinho na corda 3, na casa 4 Só posso tocar da quinta corda para baixo Lembrando que a primeira aqui eu aperto com a parte de baixo do meu indicador Para fazer aí o Si menor com 7 Eu simplesmente vou levantar o meu minguinho E vou fazer um pouquinho mais de força com o meu indicador Para apertar essa terceira corda aqui na casa 2 com o meu indicador Então apertado, Si menor Solta o minguinho Com 7 Mi menor aqui os dois dedos na casa 2 Corda 5 e corda 4 Posso tocar todas as cordas Depois vou pular com os meus dois dedos para baixo E vou colocar o minguinho na corda de baixo Corda 2 Essa corda eu só posso tocar da quinta corda para baixo E o A7 Eu só vou tirar o dedo anelar E o A7 E o A7 Sofinal E o A7 E o A7 E o A7 Então, eu vou tirar o dedo anelar E o A7 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 Amém. Amém. Então, pessoal, para estar fazendo o solo aí, eu vou na corda 4, na casa 7. Casa 7, para quem não sabe, é a casa da terceira bolinha aqui. Corda 4. 1, 2, 3, 4. Essa é a nota. Estou fazendo aqui com o meu indicador. Segunda nota, que eu vou fazer com o meu minguinho. Na casa 7, eu vou para a casa 10, aqui com o meu minguinho, na corda 2. Casa 10. E volto para a casa 4, e volto para a corda 4, na casa 7. Então, começo na 7, vou para a 10, aqui na corda 2. Vou aqui para a corda 2, na casa 10, e volto para a corda 4, na casa 7. 7, 10, 7. Aí, toco na casa 7, aqui na corda 4, de novo. Vou para a corda de baixo, na casa 4. Depois, vou para a casa 6. E vou para a casa 7, na corda de baixo. Corda 3. E vou para a casa 9. Então, estou aqui na corda 4, na casa 7. Vou para a corda de baixo, a corda 3, na casa 4. Casa 6, casa 7. E casa 9. Então, desde o início. Aí, estou aqui na casa 9, na corda 3. Volto para a casa 7. E paro na casa 4, na mesma corda. E aí, estou aqui na casa 9, na corda 3. Aí, a penúltima parte, eu vou aqui na corda 1, na casa 5. Toco uma vez. Vou para a corda de cima, na casa 7. Vou para a corda de cima, também na corda 7. E aqui na corda 3, na casa 7. Eu vou para a casa 4, na mesma corda, a corda 3. E daí, pulo para a corda de cima, na casa 5. Depois, eu repito. Corda 1, aqui na casa 5. Corda 2, na casa 7. Corda 3, na casa 7. Depois, na corda de cima, a corda 4. Aqui na casa 9, e na casa 7. Então, pergunta. E resposta. E aí, eu vou para a corda. 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 Isso é tudo, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não deixou o like, deixe o like aí. Se inscreve nesse canal, você que é novato. Deixe nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Eu respondo todos vocês. Tchau!